E no vídeo de hoje a gente vai ver o que tem que fazer para poder aumentar o seu score de crédito Então o vídeo de hoje é para você que está com as contas atrasadas e não consegue empréstimos nem financiamento A gente vai ver o que você pode fazer, o que você pode consultar para poder melhorar o seu score de crédito Bom, para isso basta fazer um rápido cadastro no site do Serasa ou do Boa Vista SPC Vou deixar o link para vocês aí na descrição e também aqui no vídeo O link do site do Serasa é o serasaconsumidor.com.br, está aqui o site para vocês E tem também o site do Boa Vista SPC, que é esse que aparece aí, consumidorpositivo.com.br barra consulta de CPF grátis Todos os links eu vou deixar para vocês aí na descrição, mas esses dois sites são muito úteis aí para a gente Esse serviço aí, eles trazem mais transparência às informações e evitam fraudes Também é uma boa maneira de alertar os consumidores sobre a importância de manter as contas em dia E se você não sabe o que é score ou não entende como funciona esse método de análise de crédito Eu peço que vocês acompanhem o vídeo de hoje, pois ele vai esclarecer bastante sobre esse assunto Quer saber um pouquinho mais? Não! Então acompanhe o vídeo de hoje Mas antes pessoal, peço que vocês inscrevam-se aqui no canal Contabilidade TV Empreendedorismo, educação financeira e muito mais é aqui, inscreva-se aí E para você que quer aprender um pouquinho mais sobre esse assunto de empreendedorismo Inscreva-se no canal Solucione Contábil Olá pessoal, tudo bem? O nosso objetivo é ajudar empreendedores, pessoas que querem crescer com seu próprio negócio Nós temos mais de mil vídeos disponíveis lá no nosso canal, esperando por você Se inscreva lá, estamos juntos com o teu sucesso Bom pessoal, primeiro vamos ver aí o que é score de crédito O score de crédito, ele funciona por meio de uma pontuação que indica a possibilidade do consumidor se tornar inadimplente em um período de 12 meses O serviço utiliza informações públicas disponibilizadas na base de dados de empresas que trabalham com análise de crédito Assim, se você pedir um empréstimo pessoal ou um cartão de crédito por exemplo A empresa vai verificar entre vários critérios o seu score para poder decidir se ele considerar ou não o crédito A pontuação do score ela varia de 0 a 1000 e se baseia nos comportamentos de compra do consumidor A classificação do risco de crédito funciona da seguinte forma De 0 a 300 pontos é um alto risco de inadimplência Então é muita chance de você não conseguir ter um cartão de crédito com limite alto Você não conseguir um empréstimo e daí por diante Já de 301 a 700 pontos o risco médio de inadimplência E de 701 a 1000 pontos é um baixo risco de inadimplência Então você pode ter mais chances aí, muita maior chance de conseguir um cartão de crédito com limite maior Um empréstimo pessoal e daí por diante Tá Léo, mas qual que é a importância de manter um score alto? Bom, o score de crédito é uma maneira rápida e efetiva das empresas avaliarem se é seguro abrir um crédito para determinado cliente A lógica é bem simples, quanto menor for o score do consumidor, maiores serão as suas chances de dar o calote Ou seja, um alto risco de crédito fará com que a instituição financeira dificilmente aprove um empréstimo Caso ela decida emprestar dinheiro para esse perfil de cliente As condições do contrato como juros, prazos e parcelas não vão ser interessantes Vão ser bem altos Por isso, se você quiser ter acesso ao crédito O consumidor deve pagar as suas contas em dia Para poder manter o seu score o mais alto possível Tá, e como aumentar o score? Se você vislumbra a necessidade de fazer um financiamento no futuro Você tem que começar a se preocupar em aumentar o score já a partir de agora A pontuação é atualizada diariamente nos órgãos de proteção ao crédito Mas pode ser que o consumidor, após ter o seu nome negativado Demore alguns meses para poder reconquistar a confiança do mercado Então eu vou dar 3 dicas infalíveis para você poder aumentar o seu score aí, né? Primeiro, limpe o seu nome A inscrição no nome dos cadastros e proteção ao crédito É o primeiro fator considerado pelas instituições financeiras na hora de aprovar um empréstimo Em função disso, entre em contato com as empresas para as quais você deve E negocie suas dívidas, para que seu score volte a aumentar Priorize o aumento de contas para poder limpar seu nome A segunda dica é Pague suas contas antecipadamente O pagamento das contas antes do vencimento Prova ao mercado que você é um consumidor consciente E que planeja o seu orçamento de maneira eficiente Por outro lado, o atraso dos pagamentos é interpretado como risco de crédito O que reduz o seu score E a terceira dica é Atualize os seus dados Quanto maior for a exatidão dos dados informados aos órgãos de proteção ao crédito Mais confiável será o seu cadastro Por isso, sempre atualize o seu cadastro A atualização pode ser feita online ou presencialmente em alguma agência da sua cidade Bom, e se você gostou aí das dicas aqui do canal Contabilidade TV de como aumentar o score Não deixe de inscrever-se aqui no canal Campanhe também no Facebook, né? Facebook.com.br Contabilidade TV E siga no Instagram, arroba Contabilidade TV Business Então é isso pessoal, espero que tenham gostado do vídeo No final deste vídeo vou deixar um link do lado esquerdo para você conhecer meu outro canal Onde eu falo sobre coisas mais descontraídas Vlogs, curiosidades e muito mais é lá no canal Leo Utirra Também vou deixar um link do outro lado para você aprender um pouco mais sobre o assunto E um link para você poder inscrever-se no canal Opinião Sincera Você que gosta de carro, quer saber tudo sobre carro, inscreva-se lá Bom pessoal, links na descrição Muito obrigado, quem assistiu o vídeo e até a próxima Sucesso na sua vida, que Deus te abençoe Pois você não somos ninguém Você curte carros? Quer saber mais detalhes e curiosidades sobre vários modelos? Quer uma opinião imparcial e sincera? Então vem com a gente Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo E que somos apaixonados por carros E que somos apaixonados por carros? Legenda Adriana Zanotto